Luta 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 Olha como estou elegante com o OSTRI Me estamos mostrando a vocês de uma luta agora compra cartões Se você paga, o mínimo você se ferra. Se você paga o máximo, você se ferra mais ainda. Precisa pedir dinheiro para o vizinho. Então, luta sempre contra cartões. Sim, não tenho nada contra cartões, mas não é bom. Então, décima aula para todos. Agora, eu vou te dar um taninho hoje hoje. Hooray!